Os anos se passam, as tecnologias avançam cada vez mais para nos proporcionar ainda mais segurança. Um exemplo desse avanço é que em quase todos os lugares públicos, podemos notar que as câmeras de seguranças estão postadas e alertas a qualquer movimento estranho. E no caso de hoje, elas filmaram as últimas imagens do jovem Lars Mittank. Bom, se você é novo aqui no canal, dá uma olhadinha em outros dois vídeos e se gostar, se inscreva e deixe seu like. Me ajuda muito e é de graça. Então, já vai pegando sua pipoca e programa de detecção de imagem. Meu nome é Felipe Cirale e seja bem-vindo a mais um vídeo. O caso Lars Mittank é um alemão de 28 anos que foi a passar suas férias no resort Golden Sands, na Bulgária, junto de diversos outros amigos. Tudo parecia perfeitamente bem, até que no dia 6 de julho de 2014, Lars se envolveu em uma briga com outros quatro homens, que aparentemente começou por conta de rivalidades futebolísticas. Todo o episódio resultou em um tímpano rompido em Lars, que fora até o médico que o receitou um antibiótico chamado Seforoximine, e que ele não poderia viajar em seu estado atual. Lars não concordou em realizar um processo cirúrgico na Bulgária, e que preferia fazer em sua terra natal. Após muito insistir, Lars convence os amigos de que ele ficaria bem, e que todos poderiam voltar para a Alemanha sem maiores preocupações. Após a ida de seus amigos, Lars se hospedou em um hotel significantemente mais barato, e seu comportamento rapidamente mudou. As câmeras de segurança do hotel, por vezes notaram Lars aparentemente perdido, deslocado, ou até mesmo confuso. E esse comportamento, teve notável piora com o passar do dia, e dado momento, ele ligou para a mãe, desesperado, falava rápido, e parecia paranoico. Em sua ligação, pediu para que a mãe cancelasse seus cartões de crédito, e que haviam homens o perseguindo. Ele também fez perguntas a respeito do medicamento que estava tomando. A mãe preocupada, comprou uma passagem para Lars com o destino à Alemanha, datada para o dia 8, dia seguinte à ligação assustadora. Ele arrumou suas malas, entrou em um táxi, e fora rumo ao aeroporto. Diz um homem que estava com ele dentro do táxi, que Lars novamente ligou para a mãe, e disse a seguinte frase, Eles não vão me deixar pegar o voo, e não vão me deixar dirigir. Suas pupilas estavam dilatadas, e ele parecia realmente inquieto, assustado, acuado como um animal diante de um predador absoluto. Antes de que a mãe pudesse responder, Lars desligou o telefone. As filmagens da câmera do aeroporto, mostram o Lars chegando, com sua mala, mochila nas costas, e uma camiseta amarela. Ele pede informação para um atendente, a respeito da enfermaria do aeroporto. Em seguida, ele sai correndo, sem suas malas, como se alguém o perseguisse. As câmeras mostram, ele caminhando algumas vezes, e então, ele volta a correr até sumir, depois de pular uma cerca, que dava acesso a uma floresta. Depois dessas filmagens, Lars nunca mais fora visto. Teorias A primeira teoria, é que de fato, ele estava sendo seguido pelos homens que ele se envolveu na briga, e que eles acabaram o assassinando, ou forçando a usar drogas de alguma maneira. Isso causaria todo comportamento estranho, que não condizia com os de Lars. Outra teoria, diz que tudo aquele comportamento, era resultado da mistura de álcool, ou drogas, com o medicamento que ele estava tomando. Isso poderia ter causado algum tipo de mal súbito, que de alguma maneira, havia o deixado naquele estado. Então, outros fatores o teriam afetado, como uma overdose. Mas, essa teoria, não aplica muitos fatores. Então, na minha opinião, ela tem que ser melhor analisada. Outro ponto, seria que Lars havia encenado tudo aquilo, para começar uma vida nova, sem ser rastreado, e viver de maneira diferente a qual vivia. Existem alguns boatos e citações, que ele foi encontrado em Manaus. Mas, pelo estudo que eu fiz, era outro rapaz que também estava desaparecido, não ele. Então, até agora, ele está completamente desaparecido. Mas, e aí, qual teoria você acredita, que mais se aproxima da realidade? Conhece outras teorias? Deixa aí nos comentários. E, se viu o vídeo até aqui, deixe seu like, para motivar ainda mais, esse canalzinho a crescer. Muito obrigado, por terem assistido, e até o meu próximo vídeo.